E olha, a Câmara Municipal entrega na noite desta terça-feira moções para os vendedores de mate que receberam licenciamento da Prefeitura para trabalhar nas praias do Rio. A iniciativa é do vereador Márcio Ribeiro. A repórter Simone Braga acompanha a solenidade. A solenidade de entrega de moções de reconhecimento e aplausos aos vendedores ambulantes de mate da praia é uma iniciativa do vereador Márcio Ribeiro. Os vendedores de mate receberam licenciamento para trabalhar pelo Prefeito e pela Secretaria de Ordem Pública. Com essa licença, eles têm autorização para trabalhar em todas as praias da cidade. 96 vendedores já estão cadastrados e a previsão é de que mais 100 também recebam a licença. Atualmente, são cerca de 700 vendedores de mate no município do Rio. Quem nunca foi na praia, não comeu o Biscoito Globo e tomou o mate da garrafa direto ali do mateiro. A gente teve, na semana retrasada, o Prefeito entregando ali para eles autorização, legalizando ali a maioria deles. Os grupos estão cada vez mais se organizando para poder estar na praia ali de forma mais organizada. Eles, além de receberem do Prefeito a legalização, o Prefeito Adorno do Sul também, na semana passada, já deu para eles ali o curso de vigilância sanitária para cada vez mais oferecer um serviço de muito mais qualidade para as pessoas que estão ali consumindo. Então, hoje aqui, eu estou muito feliz na Câmara de estar podendo receber eles aqui e dar essa moção de reconhecimento pelo trabalho prestado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí por essa homenagem, essa oportunidade na qual o senhor nos concedeu ir. Tá, vereador Márcio Ribeiro, muito obrigado. E esse momento eu estou sendo muito feliz para todos nós aí da classe aí, porque estamos sendo reconhecidos e vamos hoje ser homenageados aí pelas Câmaras Municipais do Vereador do Rio de Janeiro.